Salve, salve pessoal da Ubisoft Spots, retalho aqui presente pra mais uma coluna de Gaster Quinta-feira chegou, então temos vídeo no canal e sabadão é o Meli que vem com as dicas dele Aproveitando que tivemos o lançamento da Velvet Shell, última DLC aqui do Rainbow Six, a primeira desse ano Vou falar hoje das câmeras fixas do mapa, então das câmeras externas e internas E no finalzinho a gente vai ter algumas dicas de câmera da Valk, né? Então tem duas ou três dicas que eu deixei separadas aqui Espero que vocês gostem do vídeo, são dicas básicas, então sejam bem-vindos a Coastline Tchau 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 E agora vamos a algumas câmeras externas do mapa da Coastline Eu fiz 5 câmeras aqui bem básicas e simples para o pessoal Só ter uma posição de defesa avançada, saber por onde os inimigos estão avançando Se é na parte superior do mapa, se é na frente, se é pela entrada principal Ou até na varanda ali perto da região das piscinas Então vamos dar uma olhada nelas Música 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 Música